moda Música A� Súris Música Música Dá like! Fiz! 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 Eita porra! Me derrubaram aqui! Fiz! Não sei! Fiz! 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 Me derrubaram aqui! Apaga a vara! Capirunda! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Você não resiste! Vai, cabeça de lâmpada! Vai, cone! Tchau! Vai, cara! Tchau! 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 Pô, velhinho, pô! Piii! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Aê a rua, Akbar! Tieto, 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 tieto! Vai, cabeça de lâmpada! Me derrubaram aqui, ó! Porra! Vai, cabeça de lâmpada! Uhul! Vai, olha lá, olha lá! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Vai, olha lá, olha lá! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Uhul! É, olha lá, olha lá! Errou! Piu! Uhul! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Piu! Uhul! Uhul! Errou! Piu! Uhul! Oh, louco, chupa uma balinha, hein? Ah, lá, lá, lá! Uhul! Oh, louco, chupa uma balinha, hein? Acertou na cabecinha! Ah, lá, 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 lá! Uhul! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Uhul! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? É, ué! Ah, lá, lá, lá! Uhul! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Chega! Uhul! Ô, louco, chupa uma balinha, hein? Eu vou acontecer em um baleiro. Biu! Ai, Cone! Biu! Você foi louco de uma balinha, hein! 3, 2, 1, GO! DIP 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 DIP! Biu! Música Música